. Boi do boi do mb, com você que está me assistindo ai. É assim, eu só ouvi falar aqui, assuntos assim rapidinho, Assuntos de Chaufera. É assim, eu, eu estou triste mesmo com essa situação, para você dizer que estou mesmo triste. Mas, estou triste de até mesmo com a Chaufera, por ter feito vídeo. Estou triste com as pessoas, que estão a partilhar o vídeo. Mas estou mais triste ainda e chateado com as pessoas que estão a partilhar as informações sobre o vídeo. Você que tem um vídeo para manter um vídeo, bate um que apaga, acabou. Eu também apaguei, depois de passar no computador, mas apaguei. Mas que está me dando mais raiva, são as pessoas que estão a partilhar as informações sobre o vídeo. Quer dizer, você não quer que as pessoas assistam o vídeo, mas está a partilhar, ou não divulga o vídeo da chufela. Aí desperta a qualidade na pessoa. Há quem se calhar não conhecia a chufela. Há quem se calhar não conhecia a chufela é marca de cigarro, ou um carro que está em casa agora no país. Sabe o cabrinho? Vamos criar uma corrente de louvor para louvar pela chufela. Vamos matar um cabrito de uma contra-depressão da chufela. Vamos fazer não sei o que corrente de não enviar mais vídeos, não sei o que. Não faça isso, porque vocês, quando fazem esse tipo de publicação, desperta a porta da chufela e assiste. Isso é tipo, cheguei a te falar, vou dar uma feita surpresa, mas você não pode saber. Não faz sentido, meu irmão. Então, você que tem o vídeo, apaga, ou também já apaguei. Então, parem de fazer publicações de gênero, família. Tamo junto. Não partilhem mais informações do vídeo da chufela. Mas, até aí é o vídeo. Tchau.